Esta é para vocês. Vocês que suspiram com uma renovação. Vocês que inventam, reinventam ou simplesmente tentam. Vocês que, bafejados pelo talento, se atiram de cabeça. E aqueles que só se atiram. Apaixonados pelas cores, combinações, pandãs ou degradês. Vocês que mudam tudo sempre que ninguém está a olhar. Insatisfeitos por natureza e não podem ver nada e ficam logo a pensar. Hum, papá, isto ficava bem lá em casa. Vocês, sim, vocês, iluminados das renovações. Lordes da inspiração. Imperadores dos recomeços. Bem-vindos. A sua casa pode ser mais, muito mais, com a Leroy Merlin.